O candidato Aécio Neves chegou à capital de Santa Catarina no fim da tarde de quinta-feira. Foi recebido no aeroporto pelo senador Paulo Bauer, candidato ao governo do Estado, e pelo deputado federal Marcos Tebaldi, ambos do PSDB de Santa Catarina. No centro de convenções Centro-Sul, Aécio foi recebido por políticos regionais e pela imprensa, momento em que foi questionado e teve a oportunidade de falar sobre seus projetos e planos para Santa Catarina e para o Brasil, além das avaliações sobre o governo atual. O que eu quero é resgatar a capacidade do Estado brasileiro, do Poder Central, estabelecer parcerias permanentes com os Estados que não sejam favores e que não sejam cobrados na véspera de eleição. Nós somos uma federação. Em seguida, o candidato visitou a décima-feira do Empreendedor, evento realizado pelo SEBRAE de Santa Catarina e considerado um dos maiores de empreendedorismo do Brasil. Aécio percorreu os corredores da feira, visitou estandes, conversou com expositores e até experimentou produtos do artesanato catarinense. Cumprimentado o tempo todo pelos cidadãos, ao deixar a feira, o candidato Aécio foi aclamado por pessoas que chegavam ao local para o lançamento das candidaturas da coligação Muda Brasil, Muda Santa Catarina. Em companhia dos candidatos a senador, governador e vice-governador do Estado de Santa Catarina, Aécio Neves atravessou um auditório repleto de milhares de pessoas para chegar ao palco. Defendendo mudanças e novos rumos, ocuparam o microfone o candidato a vice-governador, Juarez Ponticelli, e o candidato ao governo do Estado, o senador Paulo Bauer. Aécio Neves encerrou os pronunciamentos da noite, lembrando aos presentes que começava ali a caminhada da vitória. Quero que cada um possa ser, a partir de hoje, Paulo, a minha voz, a minha coragem, o meu testemunho para mudarmos de verdade o Brasil, em nome da ética, em nome do trabalho, em nome da responsabilidade.